América e Bragantino jogam em Natal. Moura cobra o escanteio para a cabeçada de Tenis. América 1 a 0. Segundo tempo agora, acompanhe. Moura dispara um chute cheio de efeito e aumenta. América 2 a 0. O Bragantino reage. Paulinho acerta um belo chute na intermediária. Bonito, 2 a 1. A bomba de Paulinho merece o título de gol de ouro da rodada. Merece. A Iupi cruza da direita. Paulinho marca mais um para o Bragantino. 2 a 2. O América chega a vitória num chute forte de Paloma. 3 a 2. O América está em décimo e o Bragantino em vigésimo terceiro.